Piraia quer se envolver, a hora é essa Piraia quer se envolver, a hora é essa Caca essa bunda, caca essa bunda, pesada igual pedra O neguinho ta te chamando, então pode vir malandra Pode vir a novinha, quer vir já novinha, que a santa novinha Que transa, 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 oi transa, transa pra caramba Transa, 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 oi transa, transa pra caramba Ela fode melhor na porta da Mary Juana, ela transa Ela transa, 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 transa pra caramba Piraia quer se envolver, a hora é essa Caca essa bunda, caca essa bunda, caca essa bunda pesada igual pedra Caca essa bunda, caca essa bunda, caca essa bunda pesada igual pedra Caca essa bunda, caca essa bunda, caralho, o que é isso? Ela caca essa bunda, caca essa bunda, caca essa bunda pesada igual pedra Caca essa bunda, caca essa bunda pesada igual pedra DJ GM, espera ela, caralho, vai! Vai! Piranha quer se envolver, a hora é essa Caca essa bunda, caca essa bunda pesada igual pedra O neguinho ta te chamando, então pode vir malandra Pode vir a novinha, quer vir já novinha, que é santa novinha que transa, transa, transa Oi, transa, transa pra caramba Ela fode melhor na cor da Mary Juana Ela transa, 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 transa pra caramba Piranha quer se envolver, a hora é essa Caca essa bunda, caca essa bunda, caca essa bunda pesada igual pedra Caralho, o que é isso? Ela caca essa bunda, caca essa bunda pesada igual pedra Caca essa bunda, caca essa bunda, caca essa bunda pesada igual pedra DJ GM, espera ela caralho, vai! 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 Obrigado.